Música 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 Seja bem-vindos a São Paulo, permaneçam sentados com os centros de segurança afivelados. Agradecemos por voarem conosco, só podemos trazê-los em segurança. São 14 horas e 20 minutos, confirmando o nosso compromisso em valorizar o seu tempo. Pousamos 25 minutos antes do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Pedimos que permaneçam sentados e, quando autorizado pelos comissários, retirem suas bagagens dos compartimentos superiores e desembarquem com todos os seus pertences. Os clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta adianteira. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em bem até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos de conexão estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Com gentileza, fiquem atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda quanto conosco, com essa tripulação, em nome da Gol, desejo a todos uma boa tarde e até o nosso próximo voo. O que é isso? Obrigado.